Saudações peregrinos! Seja bem-vindo ao Portugal Medieval! Sou Beto, peregrino desta humilde guilda e quero hoje convidar você para conhecermos a lendária história da família Borges. Ficou curioso? É claro! Então nos deem aquele honrado like e sim, bora para o vídeo! Assim como o caso da família França ou Franca, os Borges provém de uma origem um tanto incerta dada a falta de registros históricos, havendo então muita especulação e até uma incrível lenda que vamos contar neste vídeo. Então se segura aí na cadeira e vamos em frente! Uma das primeiras teorias é que os Borges provém de uma família espanhola chamada Borja, proveniente do reino de Aragão e uma cidade de mesmo nome, pelo que se instalaram na região do Aleitejo em Portugal e ali sofrendo a corrupção do nome para Borges. Outra história narra que houve um certo cavaleiro vilão, desnome Gonçalo Borges, referido nas crônicas de Dom João I, sendo este um feroz armígero e leal vassalo do mesmo, porém sem qualquer outro registro. Mas por incrível que pareça, a história que parece ser mais crível é uma que tem algumas nuances sobrenaturais, semi-lendárias. Vamos a ela? Essa história é um pouco mais antiga que a anterior, estando então a progenia da casa na pessoa de Rodrigo Anes, fidalgo e nobre cavaleiro, que se colocou ao serviço do rei francês Felipe II, o Augusto, e em seu nome defender a cidade de Borges, a ser bispado da província de Berre, da investida dos hereges cátaros. Você sabia, peregrino, que cátaro não é uma nacionalidade, mas sim uma condição filosófica doutrinária, sendo aquela pessoa praticante do catarismo, uma interpretação em concepção, que pregava o dualismo cristão. Dada tal concepção, a prática foi combatida pela igreja, que determinou a cruzada contra os cátaros. Então, conta-se que mais de sete mil cátaros tentaram tomar a cidade de Borges, defendida lá por Rodrigo Anes e um punhado de cavaleiros, os quais lutaram bravamente com uma descomunal força. Entre umas das histórias, conta-se que o próprio São Miguel Arcanjo se reuniu ao combate e auxiliou as forças tementes a Deus. Bem, baseado na inferioridade numérica de Rodrigo Anes contra uma turba de mais de sete mil hereges, crenças à parte, eu acredito que foi mais plausível que o Rodrigo Anes, juntamente com seus homens terem formado um anel defensivo, também conhecida como formação tartaruga. Geralmente, os areges eram camponeses despreparados para o combate, bem como mal armados e indisciplinados. Assim, um anel defensivo com soldados disciplinados poderia sobrepor a superioridade numérica. Vamos! Mostraremos a força do nosso escudo e o pio de nossas espadas. Devorar escudos que verem manter tartaruga! Conta-se que ao final da luta, jaziam os hereges de todos mortos. A Rodrigo Anes fora dada a alcunha Chevalier de Borges ou o Cavaleiro de Borges. Novamente, peregrinos, perdoem o francês muito arrastado deste peregrino. Assim, as histórias correram pelos reinos e Rodrigo Anes, ao voltar para Portugal, inseriu o nome Borges ao céu e fixou-se na região de Trás-os-Montes. E o passou para os seus descendentes, como seu filho, João Rodrigues Borges, que veio a se tornar senhor da terra de Álvaro e de seus filhos. Seguiu a geração dos Borges. Legal! Bem louco! Manoel de Souza Silva cantou A Casa dos Borges, em honra a João Rodrigues Borges, a seguinte canção. Lá de Crespo e Louredo, embaixo foram os senhores, os altos progenitores, os Borges que muito cedo alcançaram outros maiores. Esta canção denota que, ao referir altos senhores, menciona uma rica e nobreza na linha sanguínea da família. E, dada a fama de Rodrigo Anes, o cavaleiro de Borges, gerou enorme fama a família, que logo alcançaria outras casas mais antigas. O secular brasão de armas também reforça a veracidade de Rodrigo Anes Borges, senão vejamos. As honrarias a Rodrigo Anes estão simbolicamente perpetradas em seu brasão, pois temos a bordadura, peça honrosa, que denota que o portador defendeu o seu sucerano, neste caso, o reino da França, representado pelo Blau e Flor de Lis. O Campingoles representa o combate e a tenacidade do portador, representado também pela figura heráutica do leão, considerado privilégio para poucos. Estando armado e lã passada em azul, demonstra que sua força fora usada para a justiça e defesa da cristandade. Deveres honrados, honrados deveres que o portador deixa aos seus descendentes. Bem, peregrinos, o que achou do nosso conteúdo? Se gostou, deixem aquele honrado like, se inscrevam em nossas fileiras e vejo você no próximo vídeo. Até lá, peregrino! Até lá, peregrino!